Para você ligado na Globo, os torcedores já estão animadíssimos. Então a gente aproveita enquanto os times vêm para o campo. Caiu, é jogo claro. Arrepiado, é jogado. Grande jogo de futebol. O som do estádio está bom, as duas torcidas agitadas. Olha que bonito. Está empolgado o torcedor, está, hein? Quase tudo pronto para começar o jogo. Vai começar o jogo. Bom, jogo para você ligado na Globo. Vai em jogo. Está arrumando e a gente vai acompanhar em todos os seus detalhes. Não foi feliz. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Salamito e Sadia, para qualquer hora e qualquer lugar. Fiz o que deu para fazer no momento. Futebol na Globo aqui é emoção. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Lucas Lima. Vem no carrinho, vem decidido e faz o corte. Vai para o lance individual. Tenta a jogada. Tenta a jogada. Fim do primeiro tempo. Zero a zero. A impressão minha ou começou meio travado o jogo, Casagrande? Não, está travado. Está difícil de algum time, um dos dois times, achar um espaço para sair o ataque ali, para criar alguma jogada. Está travado mesmo. Os times estão achando dificuldade de achar um espaço. Qual é o jogo para você? Ligado na Globo, começou o segundo tempo. Firme e na bola. Vai chegar a bola limpa. Manda a bola para longe. Vai para o arrevesse lateral. Deu uma cochilada, perdeu a bola. O lançamento, bola bem lançada. Bateu para o gol. É obrigado a fazer uma substituição. No desespero, tentando empurrar o time, é o torcedor. Agora vai precisar muito se acertar aos 40 minutos. Gustavo Scarpa. E aqui, o jogo está encerrado. O jogo está encerrado.